Salve galera do Bibi, vocês acharam que o modo de node tinha acabado, mas claro que não, nossa, mas tem aula pra caralho ainda, meu filho, claro que tem, tá, hoje eu revivi ele aqui pra dar mais uma dica do que? Da nossa hora da refatoração, tá, nós vamos continuar com o código da última aula do Express, onde nós vimos o Express Generator, né, e como é que nós podemos trabalhar com ele para iniciarmos nossos projetos facilmente, então agora nessa aula irei mostrar como refatorar aquele código para deixar o mais modular e reusável, tá certo? Então, vamos lá para o nosso editor de código, estou aqui então, ó, no Aula Express Generator Rotas, tá, que é a dica desta aula, então veja, né, nós temos nossa pasta de módulos e temos users, correto? Onde nós temos esse routes aqui, ó, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos salvar ele, tá, como index.js, pois você verá qual que é o interessante ali lá mais pra frente, então ele vai ser o index.js, logo no nosso app, vamos mudar aqui, ó, de users, não precisamos mais falar que é routes, apenas assim, tá bom? Então, vamos ver, ó, então vamos ver, ó, o nosso código, ele tem que estar funcionando, então vamos executar ele lá no nosso terminal, no caso npm start, tá certo? Então vamos conferir se o nosso código está ok, antes de continuarmos o nosso repatoramento, ó, meu MongoDB está conectado, não esqueçam de conectar o MongoDB de vocês, então vou dar um get aqui, ó, em API users, ele veio, veio, ó, listou, tá certo, ok? E aí o que que eu vou fazer, então? Nesse index, perceba aqui comigo, que a primeira coisa que nós vemos neste código, por menor que ele seja, é que esse arquivo de rotas, ele tem responsabilidade de mais, qual responsabilidade? A responsabilidade dessas ações estão todas aqui, ó, você está fazendo, é, código direto do model na rota, não, isso daí não pode, isso é feio, gente, isso é feio, vamos retirar, então, esse model daqui, e vamos colocar aonde? Nós vamos colocar um arquivo chamado actions.js, só para deixar mais claro a nomenclatura, ficar bem mais simples para você entender aí, meu caro aluno, aluna, tá certo? Actions.js, só joguei o código aqui, ó, tá bom? Vamos colocar no useStrict, eu estou usando standard, por isso não estou mais usando os pontos em vírgula, etc, Quem quiser saber mais lá, procura no GitHub, tá, standard, é JavaScript standard E aqui, então, ó, no nosso index, o que que nós temos, né? O nosso express e nosso router, ok, e aqui, ó, as nossas ações Então, vamos retirar esta funcionalidade daqui, e vamos dar o nome de actions.listar, para ficar bem claro, ó, tá bom? Rec, res, tá certo? Vai ser isso aqui a nossa função, actions.listar, tá bom? Aí eu vou fazer o que, então, ó, um const actions aqui, e aí eu faço actions.listar igual a isso aqui, né? Então, vamos fazer uma funçãozinha, que é um rec, res, tá certo? Ó lá, agora eu só colei o código em actions.listar, tá? Para ficar mais claro, tudo bem? E aqui eu vou pegar e fazer a mesma coisa com este aqui, né? Que é um actions.castrar, no caso, ó, Rec, res, né, pom, pom, tchum, colou, já era Pronto, ó, já temos esses actions, agora basta o que? Module exports igual a actions Tá certo? Module exports igual a actions, ó Então, separamos as ações, né? Que a gente pode utilizar um módulo, etc, tá? Para cá, e aí nós só precisamos utilizar aqui, ó Actions cadastrar Vamos só testar e delistar, tá? Se nós estamos rodando, ó Estou usando o Node.mon, então ele já reiniciou o servidor para mim E, ó, vamos ver Opa, action, ó Action is not defined Tá? Então, ali no nosso index A gente esqueceu de chamar o actions aqui, ó Tá? Então, se ele não foi definido aqui Nós precisamos dar um require nele, é lógico Tá certo? Aqui, ó Pronto, ó Agora vamos ver Beleza, ó, já listou, está ok Então, nosso código já está ok Porém, veja que legal que o JavaScript é Se nossa função do callback, né? Da rota Ela também usa o mesmo parâmetro da nossa função Que está sendo executada dentro Eu posso fazer isto aqui, ó Que belezinha Bem melhor, ó Olha como vai ficar a nossa rota Tá bom? Vai ficar bem mais simples, né? De ler ela Tá certo? E aí, ó Você já tem uma separação Das suas ações Para as suas rotas Então, vamos criar aqui, ó Um consultar bem rápido, ó Com get Aí eu vou pegar na minha rota o id E vou usar o consultar Aí eu vou criar na minha action agora, ó Um consultar, tá bom? Consultar Onde eu vou usar o find on E a minha query É o que? Pelo underline id Que vem por Rec.params Ponto id, ó Que é a minha rota, tá certo? Então, esse id Estou pegando aqui E ele vai dar o find on Para mim Utilizando o res.json Correto? Do meu callback Então, vamos conferir aqui, ó Se eu pegar esse id Ele vai ter que Trazer para mim Esse pokémon, ó Foi essa função consultar Que nós fizemos, ó Veio Pronto, ó Viu? Com duas linhas ali Foi copiar Colar, ó Fiz um consultar Você tá duvidando? Então, vamos fazer o Alterar Que é com put, ó Eu fiz com put E aqui eu vou ser Actions alterar Tá certo? Vamos criar a action alterar Vou pegar aqui, ó Consultar Mais o body Por quê? Eu vou precisar de Rec Quer ver? Deixa eu só tirar esses pontos e vírgulas aqui Por quê, ó Eu vou utilizar agora o update Onde ele precisa da query E do body Pra modificar Tá certo? Ó Agora está ok Deixa eu tirar esses aqui E pronto Vamos ver Opa Opa Deixa eu ver O que que eu fiz aqui Foi no consultar Alterar Aqui, ó Alterar Né? Pronto Era o nome Agora está ok Ó Tem a minha função de alterar Vamos ver Se ela vai funcionar Eu vou mudar, ó O nome Do cunhamon Tá? Vou dar um put, ó Vou dar o nome aqui Para name Testando Tá, ó Send Ó Modificou Vamos ver, ó Vou dar um get Ó Olha aqui Olha lá, ó Name Testando, ó Tá vendo? Beleza, ó Conseguimos fazer alterar Estamos terminando o crude Falta o que, então? Falta o remover, ó Remover Beleza? Só utilizo o remove Aqui, ó Do MongoDB Não preciso de body Só query Tá certo? No meu index Eu pego aqui O meu id E é remover E eu vou usar o delete Então, olha só Vamos testar, então Para ver Se vamos deletar Esse Pokémon Ó Não preciso mandar nada Send, ó Deletou Se eu consultar agora Vem o que? Opa Vazio, ó Null, né? Null Não tem Foi deletado Esse usuário Tá certo? Você viu que rápido Que foi A gente separar As rotas Com As ações Bem simples Essa dica E te dá uma Reusabilidade Tamanha Não é, não? Bom E por que Que eu fiz Então Essas rotas Aqui com você? Olha Você percebeu Que há um padrão Na criação Dessas rotas? Como é isso? Olha aqui comigo Imagine Que eu tenha Um array De routes Tá certo? E que cada rota É um objeto Onde eu tenha Seu method E o method Então Por exemplo No primeiro É get Eu vou ter O path Sua url Ali no primeiro É só bar E eu tenho O que? A sua ação Né? Sua action Que é Actions Listar Só isso aqui Tá certo? Isso aqui É a primeira rota Sabe por que? Olha aqui Eu vou deixar Até a última Vamos lá Eu vou pegar A segunda rota Agora É get Ela é com id E eu vou chamar O consultar Tá certo? Olha só Tô tirando As rotas Para um array Tá bom? E aqui eu tenho O que? O put E ele é um alterar Agora Eu vou fazer Do delete Delete Uma ação É remover Tá? E aí eu tenho Post E aí eu vou deixar Para mostrar Para você Como é Que a gente Mapeia Então Esse array Para nossas rotas Porque veja Essa rota Do router Post Ela é escrita assim A mesma coisa Que você está vendo Aqui Eu quero que você Entenda Que é isso aqui Isso aqui Tá bom No caso Isso aqui é uma variável Isso aqui é outra E se eu fizer Isso aqui Pense que Cada objeto desse Eu posso chamar De route Route Então isso aqui Seria meu Method Seria Route Ponto Ponto Tá vendo E aqui Seria o que O meu route Ponto Path Correto E aqui Seria O meu route Ponto Action Beleza? É a mesma coisa Da rota de cima Você percebeu? Então eu separei Por variáveis E da onde Que vão vir Essas variáveis Ah meu querido Agora sim Que você está falando Comigo Isso por isso Colocamos em um array Routes Ponto For Each Tá Element É o meu route Então Se eu pegar Isto aqui E colocar Aqui Quer dizer que Quer dizer que Isso vai funcionar Verdade Isso Isso É da onde Está de brincadeira Comigo Vamos ver Aqui Olha aqui Opa Só fizemos Falta só tirar o ponto Pronto Vamos ver Se ele está buscando Né Listando aqui Só listando Ó Listou Eu posso Buscar Ó Então Um pokémon Viu? Está funcionando Minha API Está ok Está ok E a gente Separou Nossas rotas Em um array Veja que maravilha E eu posso Claro Né Tirar isso daqui Colocar em Require Por isso Que eu falei Para a gente Trocar Então para Index Porque agora O nosso Routes Vai ser isso aqui Ó Ó Tá É Um const Actions Aqui Routes Né No caso Desculpa Routes Onde nós vamos Fazer o módulo Export Desse Routes Tá certo E nós precisamos Obviamente Do actions Aqui Const Actions Igual a Require Claro Que é o nosso Actions Tá certo Ó Então eu separei Agora Um arquivo De rotas Que ele possui Então suas ações Nós temos um index Que pega as rotas Ó Não preciso mais As actions Agora ele só pega as rotas E cria as rotas No meu router Que é do express Ó Tá vendo Vamos ver Ó Sem erros Vamos ver Ó Consultou Tá ok Tá tudo bem Tá tudo funcionando Né Deixa eu dar um Get E tá lá Tá listando Então Nós tiramos Todo aquele código Que nós tínhamos Só em um arquivo Correto No começo Dessa aula E tiramos Em dois arquivos Aí Olha como ficou Bem melhor O nosso código Vai dizer que não E é lógico Que nós podemos Modularizar Separando Um pouco melhor Sobre o que O nosso router E as nossas rotas Como assim Tio Suiz Bom Veja aqui comigo Ó Nós estamos Criando o router Do express Aqui Tá certo E eu poderia Imagina se eu estivesse Utilizando do rap Né Ou um outro Framework De rotas Eu poderia trocar Esse router E para isso O que que eu preciso Fazer Primeiramente É óbvio Tirar o router Daqui Então eu vou dar Um require Ó Por exemplo Né No router Que eu quero Então nesse caso Vai ser o router Do express Aí eu poderia ter Um router Com rap Né E outros Então eu vou Colocar aqui Ó Router express Tá E vai ser bem simples Tá É lógico Né Opa Ó Ó Ele vai fazer Isso aqui Só que é óbvio Que eu preciso Do express Então eu tiro O express Daqui Tá certo Essa aqui Nós estamos tirando A O que A nossa Dependência Direta Do express Ali Tá certo Nós estamos Tirando Essa dependência Para um arquivo Separado Ó Router express Né Bem simples Opa Deixa eu só É Renomear Certo Né Faltou um ponto Jelvis Aqui Beleza Então vamos lá Ó Router express Tá certo Deixa eu tirar Esse aqui Ó Então pronto Então eu tô fazendo Vou fazer só em uma linha Vai ficar melhor Pronto Né Então eu estou Exportando apenas O router Do express Para cá Né Então eu vou precisar Ó O router Vai ser o mesmo Que eu estou utilizando Pronto É o mesmo Ó Eu vou salvar Sem erros Ok Ó Pronto Separamos o router Do express Aqui Porém Essa função Que nós estamos Criando aqui Tá Eu tô falando isso Porque eu já tenho Eu já fiz a função Pro happy Também Então eu sei que a função Do happy é diferente Tá O jason é igual Porque eu já criei Pensando nos dois Agora A função é diferente Então essa função Aqui Ela é Uma função De criar Rotas express Tá Então a gente pode salvar Como Router Não Routes Routes express Ó Tá Routes express Routes express Aqui ó Nós temos o router E nós temos as rotas Então que vai ser Vão ser criadas No express Bom Se nós precisamos Desse routes Tá Nós podemos fazer O módulo de exports Onde eu recebo routes E eu recebo Esse router Também ó Tá vendo Porque senão Eu não consigo Fazer nada Então o que que eu faço Eu tenho Que retornar O meu router Neste caso Opa Opa Deu zica aqui Tá Eu vou receber routes E aí vou fazer Esse for it Tá Vamos arrumar aqui Com o meu router Que vai ser injetado E eu tenho que retornar Então O router Tá certo Depois disso Eu retorno o router Então Eu vou pegar aqui Um const Agora sim Routes Vamos colocar aqui Tá Com router maiúsculo Vai ficar melhor Porque a gente sabe Que o retorno É o router Aqui Ele vai retornar O router Tá Então a gente vai criar Então Esse require Aqui Pegando o que O nosso Routes Express Por que Aí eu tenho que passar Routes Router Ó Tá vendo Para a criação Do módulo Olha Aí eu posso Só exportar Esse router Maiúsculo aqui Tá vendo Ó Vamos ver Ó Sem erros Vamos executar Aqui Ó Buscou Tá ok Sem nenhum erro A gente separou O router Então aqui poderia ser Um rap As rotas Que lá possuem Suas actions Né E caso você queira Você poderia injetar Actions aqui Em routes Não é difícil Não é difícil de fazer isso Tá Ó Por exemplo Se você quiser separar tudo Né Você colocaria Actions Aqui Em routes Você faria isso Aqui ó Um Você Receberia o actions Correto Porque aí Porque aí você está injetando Todas as funcionalidades Que você precisa Aqui dentro Ó Então você vai pegar Routes aqui Correto Constroutes Ó E é lógico Que você tem que retornar Esse routes aqui Correto Ó Ó Vamos ver Opa Tá Routes for which Is not a function Né Vamos pegar aqui Ó Routes Action Eu retorno Routes Opa Não salvei Aqui ó Ah Eu tenho que passar Em routes também Né Ó Meu querido Tem que passar Aqui Para gerar As minhas rotas Ó Tá vendo Ó lá Ok Tudo certo Tudo Na maior maravilhosidade Então Desta forma Você está separando Quem é o router Que você tem Quais são as ações Então pode estar escritas De outras formas As rotas Você está só ligando Os métodos Com as ações Então que você está injetando Isso é só você padronizar Os nomes Que você pode reusar Entendeu Então todo O caso disso aqui De você utilizar Esse tipo de código É você padronizar A nomenclatura Que com isso Você padronizando Nomes de Variáveis E funções Você pode injetar Objetos desconhecidos Utilizando a mesma interface Tá certo Conseguiram ver Que beleza A gente separou Em pequenos arquivos Pequenos átomos Que podem ser Facilmente reusados Em outros lugares Né E aqui nesse índex Que você não diz Quer dizer Lógico Você vai dizer Que é com express Porque você está Utilizando o router Aqui Né Que você está Importando Então você não tem Uma dependência direta Eu posso trocar Aqui para qualquer Outro tipo de router No caso Tá certo Beleza galera Então ó Espero que tenham gostado Dessa dica De refatoração Marota Claro que vai ter Mais aulas de Node Vai ter mais aulas de Angular O curso do BIMIN Vai no Mino Até o final do ano Então podem ficar Chegados Que tem muita aula ainda Tá certo Valeu galera Até mais Até a próxima aula BIMIN